Daí, boa tarde, como prometido, a gente vai ensinar aqui como é que faz a famosa carbonara. Espaguete a carbonara. Cris vai explicar, tá bom? Aqui, nessa vasilhinha, ele vai dizer o que que tem. Então, olha, tem aqui quatro ovos batidos. Geralmente eu faço três ovos batidos e o quarto só com gema. Hoje eu resolvi pôr quatro ovos normais pra ficar mais caldoso o macarrão. Vem pra cá. Aqui, na verdade, eu adicionei quase a metade de um pacotinho de parmesão. Isso aqui tudo é a gosto. Interessante é que ele fica uma pastazinha, entendeu? Que ele vai dissolver a gordura do bacon. Vem pra cá. Aqui é o macarrão que já tá pronto. O ideal é tirar o macarrão daqui direto e pôr no bacon. Aqui o bacon que já tá frio, tá vendo? E essa gordura aqui a gente não joga fora, não. Pode ser que tiver muito, você pode drenar no papel, toda alguma coisa. Mas aqui tá bom pra nós. Então vamos ao processo. Quer ver? Agora eu vou pegar aqui um instrumento. Aí dá. Agora o processo é aqui, ó. Agora eu trago o macarrão pra cá. O ideal é que ele fique, você traga ele da panela direto pra... Direto pro bacon, ó. Você coloca aqui, ó. Aí você desliga o fogo. Não, você bem que pode deixar ligado um pouquinho. Depois que... Até a água do macarrão é benéfica pro produto aqui, entendeu? Ó. Vou colocar mais um pouco aqui. Eu coloquei mais ou menos. E que a Bruna a gente passa pra duas pessoas, tá? Eu não faço nada. Ó, aqui é mais ou menos pra duas pessoas, ó. Foi praticamente... Foi praticamente meio pacotinho de macarrão, tá vendo? Agora... Aqui, ó. Dá uma... Agora o que da questão é isso, ó. Então aqui já tá tudo quente. O macarrão bem que eu desligo o fogo. E jogo o ovo aqui, tá vendo, ó. O ovo vai cozinhar nesse... O ovo vai cozinhar nesse calor aqui, tá vendo? Eu posso mexer aqui se quiser, ó. Tá vendo? Porque eu não tenho aquelas panelas italianas que eles falam. Mas aqui, ó. O segredo é aqui, ó. Tá vendo? Vai virar uma coisa pastosa, tá vendo? O espaguete carbonara original, ao invés do bacon, vem a panceta... Chama panceta. É a bochecha do porco. É a barriga, não. Não. Na verdade, não é panceta. É a bochecha do porco. E o queijo, ao invés de parmesão, usa pecorino. Pecorino é um queijo de cabra. De uma região certa da Itália. Mas, como a gente não tem acesso a isso, a gente já tá com bacon e parmesão, tá vendo? Aí, já tá pronto o carbonara. O ovo cozinhou com calor. Vamos servir agora. Sério? Já tá bom? Nossa. Vamos servir aqui o prato da Bruninha, linda, ó. Ó. Tá um apetite, você precisa de ver. Um prato bem gostoso pra ela aqui, ó. Mais um pouquinho, vai ficar bem gostoso, ó. Vem comigo, vem comigo. Eu ponho aqui. Põe um fio de azeite. Põe um pouquinho de queijo ralado, ó. Só pra dar um tchan. Tá vendo? Espera três segundos pra dar o toque final. Uma folhinha de manjericão. Bom apetite, ok? Bom apetite. Põe um pouquinho de queijo ralado, ó. 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 Põe um pouquinho de queijo ralado, ó.